Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Para quem usa o IOSI, a câmera lâmpada na câmera IP, Speed, Wi-Fi, aqui usando o IOSI, como você vai fazer para sua câmera seguir os objetos, habilitar ela, que ela fique girando, seguindo os objetos. E aí E aí E aí E aí Obrigado.